Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Espaço Desprograma-se e nesse VEDA que eu me sinto hoje uma Spice Girl, nós vamos começar falando sobre uma pergunta que vocês deixaram muito depois do vídeo que eu fiz sobre autoconfiança. Vocês deixaram muitas perguntas sobre, Bárbara, mas como diferenciar as informações da cabeça, paranoia da cabeça, o social que fica na nossa mente entre a nossa verdadeira intuição, o nosso feeling. Eu falei muito do feeling, né? Que é aquela coisa que a gente tem por dentro que nos avisa, nos fala qual é o nosso caminho. Como fazer então essa distinção entre o falatório mental do que eu devo fazer, das dúvidas, entre o feeling. Gente, é uma coisa muito simples, só que a gente não tá acostumado, é o que eu sempre falo aqui, né? A gente não tá acostumado com o simples, a gente tá acostumado com o complicado, com o difícil. Então vamos lá, gente, é bem simples, mas é tão simples e a gente fica querendo coisas muito complicadas, a gente tá acostumado com o complicado. Então quando é muito simples, a gente se põe em dúvida, porque a dúvida, ela é complicada. E a gente tá acostumado só com coisas muito difíceis, né? A gente não acostumou com a simplicidade. Então olha só, tudo que faz você ficar aflito, 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 isso fala do quê? Isso fala da falta de centro, percebe? Então, ah, eu tenho uma escolha pra fazer. E aí quando eu penso em determinado caminho, eu fico aflita. Eu fico, ah, então, vamos lá, eu vou conseguir, calma, respira fundo, vai dar tudo certo, calma. Mas peraí, mas pode ser que não seja essa opção, pode ser que não seja bem isso, ah, eu não sei mais o que pensar. Essa aflição toda, né? Quando você sente uma agitação, perturbação, isso é pressão de fora. Agora, você tá entrando em corrente mental. Como assim corrente mental? Correntes, correntes mesmo de fora de você. Então você tá entrando em corrente, por exemplo, de pessoas preocupadas com dinheiro. Então de repente você começa, ai meu Deus do céu, e se faltar amanhã? E se faltar pra eu fazer as compras? Se faltar pra eu pagar a conta? Nossa senhora, os juros estão cada vez mais altos, não sei o que. Porque isso é falatório de corrente astral de pessoas que tem medo de perder dinheiro, gente. Você percebe como é diferente? Você tá lá na sua casa e tudo, e ai bate uma coisa assim, geralmente é no peito. A sensação do feeling é uma sensação corpórea. Não é uma sensação assim, de nuvem. Essa sensação de nuvem, se você parar pra perceber como que é a sensação, porque a gente nunca para pra perceber. Mas a gente para pra notar, né, essa sensação que você fica meio aérea, meio perturbado, e isso vem de fora, isso é de corrente astral. Que é o que, né? Que é exatamente, você tem que fazer alguma coisa, você vai perder dinheiro, você vai perder esse cara na sua vida, você tem que escolher logo. Dúvida, pressão, aflição, névoa, te deixa nebuloso, é corrente astral. Porque o seu feeling, ele é um amigo, ele nunca vai te avisar te oprimindo. Entende? O feeling é quando o seu peito abre com relação a alguma coisa. Ou até o seu peito fecha com relação a alguma coisa que você também não queira, que não seja bom pra você. Mas nunca é, olha, cuidado, hein, vai dar merda, hein, cuidado, pode... Não é assim. Entendeu? O peito, como é que o peito fala? Como é que o feeling fala? Presta atenção nisso. Observe essa pessoa. E aí você começa a observar. Ele te chama atenção pra algo, sabe? Ele te traz um alerta. Então você tá conversando com a pessoa e tudo, e de repente o seu peito fecha e fala. Presta atenção nessa pessoa. Aí quando você vê, você tá olhando pra pessoa, você tá prestando atenção na pessoa, e aí você saca. Ah, essa pessoa tá mentindo. Essa pessoa tá me enganando. Ou então vem um cliente. Você olha pro cliente, o seu feeling, que é uma capacidade de leitura energética da pessoa, ele te fala pelo corpo. Às vezes dá um incômodo, uma gastura, você não sabe bem explicar. É sensorial. Entende? Mas a gente tá acostumado com palavras, com coisas muito esmiuçadas, sabe? Muito cuspida ali, muito pronta ali pra gente. A gente não para, não silencia pra sentir o nosso feeling. Então quando a gente tá conversando, por exemplo, com uma pessoa, e a gente sente o feeling negativo, tá? Que o feeling pode ser pro positivo ou pro negativo. Mas você tem um feeling negativo com aquela pessoa? Ah, não sei bem o que que é, mas tô desconfortável na presença dessa pessoa. Tem alguma coisa aqui me alertando, sabe? Mas aí você vai lá e ignora o feeling, né? Você vai lá e fala. Ai, bobagem, eu tô acismada. Essa pessoa é ótima, essa pessoa é maravilhosa e tudo. E aí depois você vai embora e tal, porque você ouviu sua cabeça, não ouviu seu feeling. Você chega em casa e tudo, quando você vai olhar, aquela pessoa tá fazendo fofoca de você lá com seus amigos no Facebook, fez alguma coisa que você fala. Que traíra, gente. Eu confiei nessa pessoa. Mas você não confiou no seu feeling. Não quer dizer que é uma pessoa má. Mas quer dizer que na hora ali, ela tava com uma intenção que não ia te beneficiar. Que não ia ser bacana. Entende? Então o seu feeling vai te avisar. Só que, gente, é sensação física, sensação corpórea. Geralmente, ele pede um alerta. Olha, tem um exemplo que eu aprendi e que eu sempre falo. Que é o exemplo dos índios. Olha a diferença. O índio tem feeling, né? O humano, o urbano, perdeu a conexão com o feeling dele. É claro que tem índio que não tem, né? Não vamos abrir aqui pra exceções, né? Vamos englobar a maioria pra gente ser didático e compreender isso. Então olha só, olha o índio. Já até falei disso num vídeo. Mas se o índio vai pra mata com medo, porque ele ouve a cabeça dele, o que a cabeça dele vai falar? Você vai se enfiar nessa floresta aí? Aí tem onça, tem jacaré, tem não sei o que. Pode ter alguma formiga venenosa. Você tá descalço, você tá sem proteção. Você vai se ferrar. Errar, toma cuidado. Cada passo que você der, nossa, pode ser um perigo. Se ele entrar assim na floresta, com aquela lançazinha dele tremendo, a primeira coisa que vai vir vai ser uma onça, vai voar na cara dele. Por quê? Porque ele tá emitindo um cheiro de medo no meio de um ecossistema que é cheio de bicho, cheio de predador. Ele não pode emitir esse cheiro do medo, entendeu? Então, e também ele não aprendeu isso. O homem urbano que aprendeu a acreditar que a cabeça, que os medos da cabeça, que a pressão da cabeça, que a aflição que a cabeça põe, que as dúvidas que ela traz, são positivas. Mas o índio não. Então como é que o índio faz pra se defender? Ele tá no estado de alerta. Eu tô alerta, eu tô observando. Eu tô no meu corpo, ó. Eu tô aqui. Gente, quando você tá no computador, fazendo algumas coisas, se sua mãe, seu irmão, aquela pessoa que você mora, passa atrás de você e você não viu, você não ouviu barulho, que essa pessoa passa bem silenciosa, você sabe que alguém passou. Por que que você sabe que alguém passou? Porque se você tiver, se você tiver com fone de ouvido, e muito concentrado no que você tá fazendo, não. Mas se você tiver no agora, e tiver habitando o seu corpo, tiver em estado de alerta, você sente as energias em volta. Você sente. Todo mundo sente. Precisa ser médium de incorporação pra sentir. Entendeu? Então, o que que acontece? O índio, ele tem isso. Ele tá no corpo. Ele tá na presença. E aí ele entra na mata, assim, eu tô aqui, eu tô em mim. E eu tô observando. Aí ele sente uma coisa mexendo, ele já vira, já caçou, já pegou, já era o bicho. Gente, e esses bichos selvagens, eles são predadores, eles têm uma presença muito grande. Pra um humano conseguir ter uma presença maior do que um bicho, porque na natureza selvagem é assim, né? Quem tem mais presença, devora o outro, né? Quem tá mais alerta ali, ou foge, porque não tem recurso de encarar, né? Um coelhinho vai fugir do leão, é claro. Mas se eu tenho condição de encarar, eu vou lá, vou dar o bote, vou pegar. Então, é o animal que tem mais presença, que tem mais alerta. Você vê os animais na natureza, no Discovery Channel, no Animal Planet, assim, ó. Orelhinha em pé, olhinhos, e de repente o bicho entra pra toca. De repente, sai da toca. Ele tá alerta. Quer dizer que ele tá com medo do leão e do predador? Não! Ele não tá com medo. Ele pode sentir uma adrenalina e um medo, se o bicho estiver vindo atrás dele, ele tá correndo. Mas naquele momento ali, que ele tem que cuidar dos filhotes, que ele tem que cuidar da família, ele tá só alerta, ó. E é isso que é o feeling humano também, porque nós somos animais, né? A gente esquece, né? A gente acha que a gente é uma máquina, a gente acha que... Nós somos animais. Então, se a gente observar a natureza melhor, a gente se compreende melhor, né? Então, o feeling é isso. É quando você sente no corpo, você tá no corpo. E o seu corpo, o seu alerta, a sua presença, vai te permitir perceber se aquela pessoa é uma pessoa que tá com uma intenção que vai te prejudicar, se aquela pessoa é uma pessoa que você pode te confiar, e você solta, de acordo com a sensação física, o alerta. Só que aí tem um porém. Uma pessoa que ficou muitos anos ouvindo a cabeça, e com muitos anos de pensamentos negativos, esses pensamentos negativos também criam sensações desconfortáveis no corpo. Então, a pessoa começa a sentir um pânico, uma coisa, né? Que vem dela ter reprimido muito a natureza dela, né? Que eu sempre comento da síndrome do pânico. E vem de ter dado muito ouvido a essas vozes. Peraí, Bárbara, então, aí nós temos um problema, né? Se fosse simplesmente tudo que é sensação no corpo, é feeling, e tudo que é névoa, que é dúvida, é corrente negativa, seria mais fácil. Mas o que você tá me falando é que eu treinei tanto a minha negatividade em alguns pensamentos específicos na minha vida, que aquilo hoje me dá uma descarga negativa. É. Dá. Então, o que você tem que perceber? Quando você precisar sentir a sua intuição, sentir seu feeling, tem vários exercícios aqui no canal pra isso, né? Um deles é o exercício pra conversar com o seu subconsciente. Eu vou deixar o link aqui embaixo. É. Mas se você não tá conseguindo fazer exercício, não tá conseguindo ouvir sua voz interior, para. Para. Respira. E seja uma presença pra você. Fique consciente do que que tá acontecendo. Seja como esse coelhinho, seja como esse bicho observador. Vou parar e vou ver o que que tá acontecendo aqui. Você vai ver que tem um monte de pensamentos, pensamentos vão vir, você tem que resolver aquele problema, você tem que fazer aquela coisa. Ah, beleza, isso aí eu já sei que é neurose. E também você vai começar a sentir algumas coisas no corpo. Como é que o meu corpo tá? Meu corpo tá abatido, meu corpo tá desconfortável. Tá. Dá umas três respirações profundas. Abraça, aperta você, aperta as suas pernas, faz contato com o seu corpo. Corpo, eu te abandonei demais, eu fiquei muito nas correntes de pensamento, mas agora, corpo, eu tô me voltando pra você. eu quero sentir a minha verdade. Eu cansei de ficar raciocinando, de ficar deixando pensamentos me levarem. Eu tô em você agora, corpo. Me dá um sinal, me dá uma dica do que que é pra eu fazer nesse momento. Eu tô com você. Você silencia a sua mente, e a partir daí, as sensações que vierem no seu corpo vão estar te indicando. Se você não faz essa pausa, não se desconecta da nebulosidade da dúvida e da corrente astral e não conecta no seu corpo, você não consegue sentir o que que é sensação do pensamento. Às vezes, você tá muito eufórica. Ai, meu Deus, eu vou fazer uma faculdade, vai ser tão legal. Mas você tá eufórico, você tá agitado, você tá enlouquecido. Ai, meu Deus, eu vou ter um encontro amanhã. Ai, meu Deus, eu meu Deus, eu meu Deus. Nem vai dormir, entendeu? Nem descansa. Então, a primeira coisa é parar a atividade mental. Para a atividade mental e aí pronto. Você já vai estar num ponto neutro. O ponto da meditação, gente, é chamado ponto neutro. Você tem que entrar no ponto neutro. Porque enquanto você tá com a emoção à flor da pele, essa emoção tá vindo de um paradigma mental que você entrou. Então, tem que calar a mente, abandonar os paradigmas por alguns segundos, pelo menos, pra você internalizar e aí perceber o que é intuição. E aí, o que vem, geralmente, no coração, no plexo solar, é intuição. Se é uma coisa boa, pode vir um calor. Você pode sentir um relaxamento ao pensar naquela escolha, naquela opção da sua vida. Ou, pensar numa pessoa. Ou, pode dar um aperto no coração, um aperto na boca do estômago, que é falando isso aí não, essa pessoa aí não, essa coisa aí não. E, gente, por que o seu feeling fala sim pra algumas coisas e fala não pra outras? Às vezes, você vai fazer esse exercício de intuição hoje e ele vai falar não pra uma pessoa na sua vida. Às vezes, daqui a alguns meses, ele vai falar sim pra essa mesma pessoa. Mas é por quê? Talvez porque hoje você esteja fechado pro afeto e daqui a alguns meses você vai estar mais aberto. Então, o feeling, ele é sempre verdadeiro. Ele acompanha a sua possibilidade de abertura. Se você tiver tremendo de medo de dirigir e entrar no seu coração e realmente seguir o seu feeling e perguntar eu devo fazer exame de motorista, eu vou passar no exame? Com certeza, ele vai te falar que não. Mas não é porque não é pra você. É porque você tem que mudar. Como que eu faço pra mudar, então? Que é completando o vídeo de ontem, né? Como que eu faço pra mudar pro meu feeling realmente abrir pra aquelas coisas que eu quero? Tem que trabalhar os medos. Entende? Então, confie na sua intuição fazendo esse processo. pode ser que você tenha sensações no corpo que venham do plano mental e pode ser que essa sensação seja do seu feeling. Qual que é a primeira coisa a se fazer? É entrar no relaxamento e silenciar a mente. Aí sim, conectando com o corpo, com as suas células, sentindo o seu corpo e a sua presença no agora é que você consegue sintonizar com seus feelings e suas intuições. e lembre-se sempre do índio. Se o índio entrar na mata cheio de dúvida, tremendo de medo, ele tá no plano mental. Ele vai se ferrar lá dentro. Mas se ele entra na mata dentro do corpo dele presente e alerta, sem passar nenhum pensamento, simplesmente sentindo o ambiente, ele consegue caçar a presa. Lembre-se disso. Cabeça vazia não é a oficina do diabo. Senão, a meditação não seria a prática tão indicada que é justamente esvaziar a mente pra trazer a lucidez à tona. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam curtindo esse VEDA. Um beijo e até o próximo.